Olá, tudo bem? Começa agora mais um quadro do programa Gastronomia e Nutrição. E hoje eu vou falar sobre o delicioso kebab. As raízes do kebab originalmente são feitas de pequenos pedaços de carnes assada ou grelhadas em espetos com vegetais. O kebab é uma refeição muito comum na Turquia, na Grécia, na costa do Mediterrâneo e em lugares de forte migração turca como a Alemanha e a Áustria. Contudo, podemos encontrar diversas variações ao longo da história. O kebab conseguiu reunir cozinhas de países de diversas culturas. Com a dispersão desses povos, o kebab chegou em Europa, Oceania e América, podendo ser encontrado hoje em diversas esquinas dos principais centros urbanos. A versão mais comum e mais contemporânea é o doner kebab, ou rolo de kebab, que surgiu no início dos anos 60 na Alemanha. Sob influência turca, como já falei, se popularizou em várias partes do mundo. Confeccionado com carne de vitela ou de peru em forma de rolo, assado em espeto giratório e posteriormente colocado no pão ou no prato, geralmente ele é acompanhado com saladas e molhos mais exóticos. Outro exemplo é o giro de origem grega, que se difundiu no início dos anos 70 em Mahata. Com o tempo, com a criatividade de quem prepara e com a preferência de quem degusta, foram modificados as carnes, os molhos, os acompanhamentos, bem como o modo de fazer e de servir também. Atualmente a palavra kebab já ultrapassou o significado do sanduíche de cordeiro, ganhando diversas versões ao redor do mundo e conquistando o paladar de todos. A sua comercialização oferece o serviço rápido em que o produto é elaborado no momento. O kebab encaixa sempre no conceito de comida rápida, nos fast food, que pode ser implementado nos snack bars, cafés, restaurantes, para consumo no próprio local ou levar para casa. Esse produto representa uma alternativa de um alimento rápido, casual e saudável. A nossa sugestão para os vegetarianos é o kebab de falafio, um bolinho árabe que conquistou o mundo. O falafio é muito popular no Oriente Médio. Ele é feito à base de homus, que é uma pasta de grão de bico, e de tahine, que é uma pasta de gergelim, com vários legumes e especiarias na mistura, dando um tonzinho verde escuro. Tradicionalmente consumido em pão sírio, o falafio também pode ser servido em pão turco ou normal, ou como um bolinho mesmo, com molinho em cima, acompanhado sempre de uma saladinha. Não tem lugar melhor para experimentar esse prato, como aqui na Casa da Esfirra. E eu estou aqui com o chefe Wanderson, que ele vai explicar para vocês como que se prepara esse prato. Olá, tudo bem? Novamente estamos aqui para apresentar esse novo produto para vocês aqui. Um prato simples e saboroso, e ao mesmo tempo sofisticado. É um prato feito à base de pão sírio, com massa bem fininha, suculenta e ao mesmo tempo crocante também. Temos dois sabores, o kebab de kafta e o kebab de falafio. O de falafio é feito à base de grão de bico com salsinha e algumas ervas finas. O de kafta é feito à base de carne moída, com tempero sírio, também preparado com os nossos ingredientes. Agregamos aqui o nosso tempero, o nosso toque especial, mas não fugimos do tempero tradicional árabe. Está vendo, pessoal? Venham conhecer essa iguaria nova aqui da Casa da Esfirra e, além disso, os outros prazos que vocês já conhecem. Estou ficando por aqui e lembre-se, qualquer dúvida ou sugestão, entre no meu site. Tchauzinho! O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados. Nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica. E tem atuado fortemente em Indaiatuba e região. Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, aras, concessionárias, bem como empresas nacionais e multinacionais. Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados. Na segurança eletrônica, temos alarmes monitorados 24 horas, com viaturas de apoio, além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros. Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos, até as obrigações previdenciárias e trabalhistas. A terceirização, portanto, é, antes de tudo, uma parceria. E como tal, exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais. E com isso, a empresa contratante, ela tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados. Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos. Grupo Caimã, 12 anos de resultados com transparência. Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Indaiatuba.